O cidadão E ao olhar para trás E usar o que aconteceu O que se viram em paz Não gritou, mas escondeu E só o que? E só a mulher e nós Que me torcer Mas calar o rumo Querer puxar-me a voz Mostrar que está Revolta o rumo À espera ontem Passei em desesperar Ganhar a coragem De gritar e gritar Vai lá! Juro! E é nestas alturas Que sou eu mesmo o que eu digo Recomencemos de falta O que nos faz um amigo Alguém que nos mostre luz E nos tende a semana Diga que a vida não é cruz Olhar para trás Olhar para trás Pedir Perderam E salta Fui a miros Repetam-se Mas calado Querer puxar-me a voz Puxar-me a voz Puxar-me a voz Que monta-me a voz Espero que foi a mensagem E desesperar Ganhar o coragem De gritar e gritar Mas calado Um aposentador E puderam Se você já não se faz É uma pessoa Diga que vai Puxar-me a uma Diga que vai O que é É uma coisa Brita Não é Uma coisa Pode ir A dor É Puxar-me a uma Moria e nós, que tentam ser mais calado Querer puxar pela voz, mostrar que está revoltado Mas espero de relevação, em vez de esperar Ganhar a coragem de gritar e gritar E gritar e gritar